E o seu Daco? Como é que tu encontrou o seu Daco? Ah, o Daco foi lá em Abroide. Como é que foi? Na Abroide, nós estávamos já 14 dias, é da mesma história. Nós estávamos já 14 dias, e aí foi acabando o combustível, acabando tudo. No 14º dia, que é para a gente trabalhar aqui, o motorista foi lá embaixo e falou, olha, o nosso combustível já era, o motorista chamado-se Joaquim. E o filho dele era o segundo motorista dele, que era Zeca, filho dele Zeca. Aí o Zeca subiu, e o comandante era o Jainez, o Jainez era um catarinense, muito famoso, muito famoso, todo mundo arrastava o nariz para ele assim, porque aonde ele ia, além de sorte, ele sabia como trabalhar, entendeu? Aonde ele tinha uma prática tremenda de trabalhar, você vê que a gente, naquela época, a gente saía, naquela época a gente saía e não tinha a sonda elétrica, não existia a sonda elétrica, não podia focalizar o fundo. Então era o quê? Então era o quê? Um pedaço de ferro, de dois tilos desse tamanho, com um buraco, veio uma argola assim, que era para uma rai linha, entendeu? E aí naquele buraco, você pegava o sabão de coco, amassava ele, amassava, amassava, bem amassado, bem amassado, bem amassado, bem amassado, bem amassado, com água, água doce. Aí fazia aquela papa, chegava naquele buraco ali, aí fazia aquela bola, cheio de sorvete, aí jogava de fundo agora, aí bateu no fundo, bateu no fundo e aí puxava, puxava para ver o que que tinha no fundo, aí puxava. Aí vinha, se bateu na pedra, lacerava o sabão todo, entendeu? Quando era lama, trazia a lama no sabão. Quando era o sabão no fundo de cascário, que é pedacinho de Recife no chão, no fundo, então a gente trazia aqueles pedacinhos também. Quando era o macarrão que dava aquele São Sebastião, os pedacinhos de alga também, redondinho, igual macarrão, não fininho. Então trazia, também trazia. Aí disse, se esse aqui preste, aqui no centro não está bom, vamos para outro lugar, eu vou ficar por aqui mesmo. Então era assim. Janese sabia das coisas. Janese era um cara experiente que sabia dessas coisas. Você disse que ficaram 14 dias, e aí, acabou a água, acabou a comida, como é que vocês estão fazendo? Aí ficavam lá, a deriva, né? A água, eu já não pegava mais o fundo, o cabo não deu. Você chama de deriva de quê? A deriva, a gente estava deriva. Pois é, qual é o nome que vocês usam para ficar? Arrola. Arrola? Arrola. E como é que ficou? Todo mundo desesperado? É, a gente ficava, só não dava para chorar, mas preocupado estava, né? Medo? 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 Como é que vai ser? Como é que nós vamos para a terra, uma distância dessa? De Vitória para lá, de Vitória, para dentro do mar, para dentro do mar assim, são 20 horas. 20 horas de mar, tá vendo? A média subiu de 40, 45, 48 milhas, fora da costa. E o que a gente ia fazer? Esperar misericórdia de Deus mesmo. E ficamos para ali, aí eu era o vigia. Eu era o vigia de duas horas até as três. Aí cada um... E aí na tua vigia o que que aconteceu? Na minha vigia, quando eu fui duas horas da madrugada, eu levantei. Aí que eu unei, eu unei para cá para o lado de oeste, para o lado de Cabo Frio, Rio. Aí, muito longe, muito longe mesmo. Estou vendo aquela luz, a luz do máster, do tópico, aquela luzinha. Se não é um barco que vem lá. Aí eu falei, engenheiro, olha lá embaixo está vindo uma luzinha. Está vindo para cá. Não é navio não, não é navio, porque eu estou vendo só o farol. Só o top dele, porque quando é navio, né? Então você vê o top e vê a navegação, o bombordo e o boleto. E isso aí não dá, não via, só via, só o mastro. Então, porque o navio, de longe, você vê o bombordo e o boleto porque ele é alto. Tá lógico. Então não dá para ver. E o barco é pequeno, então você... E aí o genético? Uma certa distância, a gente só vê o farol. Aí o engenheiro disse, e agora o que que nós vamos fazer? Ah, fala lá para o Joaquim. Fala lá para o Joaquim, que é para ele botar mais um bocado de óleo, tiros dentro do salado de leite ninho. E corta os pedaços de estopa, bota aqui dentro. Amarra uma... vai lá na sucata, põe um bocado daquela rosca aqui, que não presta mais. E amarra, e que nós vamos fazer sinal por isso. Dizendo que a bateria já estava se enariando, o motor não trabalhava mais. É tentando comunicar com a bateria, comunicar pedindo socorro, SS, pedindo a... a Marmarinha do Rio, pedindo a... a... a Marmarinha do Rio, pedindo a... aqui a... o Garcidinho de Abreu, da Leitinha, tinha uma estação em que... chamamos, chamamos, ninguém atendeu. A bateria já estava bem fraca, já quase não saía. E aí, por final, zerou mesmo. Aí ficamos sem a bateria e começamos. Aí ele veio e começou a me jogar. Estou para cima, aquela rosca, eu subi lá em cima, lá... Aí eu vi quando ele... o curso dele ia passar por fora da gente. Ia passar por fora da nossa roda. Mas, de acordo com o sinal, eu vi que ele voltou... a gente é do Marcio cuidando do curso. Ele voltou em cima da gente, meu amigo. Ele falou, graças a Deus que a gente está vindo em cima. Aí, passa aqui... Aí, está vendo? O nome do barco dele chamava-se Ávia Maria. Aí, quando se encontraram, dois buzianos se encontrando em alto mar. É, aí encontrou... A maior felicidade. A maior felicidade. É, o que que está havendo, rapaz? Rapaz, o negócio é o seguinte. Nós estamos, estamos sentindo por medo, estamos sem nada aí. E... E o negócio está feio. Aí, passaram. Passaram... Frango. Passaram... Arroz. Passaram feijão. Passaram frango. Passaram frango. Passaram frango. Passaram frango. jantamos. Fez aquela... Fiz almoço. Estava quanto tempo sem comer? Jantamos. Nós passamos uns dois dias sem comer. Só uma pessoa tomando suco, porque não tinha mais nada. só suco e pão. Que a gente levava... Levava dois sacos... Dois sacos de pão. Pão... Levava da padaria, aquela... de ginagona grande. Que antigamente só fazia aquela... de ginagra grande. Aí a gente levava, levava e botava no frigorifo. Que ele permanece sempre, sempre macio. No gelo, ele permanece... macio. Então eu cozinhava de manhã cedo para a gente comer, para não comer gelado. Ele cortava os pedaços. Falava, botava na bandeja, botava no forno. Esquentava. Ele ficava torradinho e a gente torna. O que que seu Daco falou contigo? Aí... Aí Daco... Acho que vamos passar as coisas para vocês mais e mais. Tem um barco, tem um barco aí. Vocês estão aí. Mas tem um barco lá te procurando vocês. É o Trintão. Mas... Procurar a gente aqui. E ele está onde? Ele está na Ilha Santana. Aquela ilha que tem lá em frente a Macaé. Aguardando, esperando vocês lá. Não, mas... Não queria revocar ninguém. Se ele quiser revocar, ele tem que subir de mar adiante, que ele tem GPS. Tem isso, tem aquilo outro. Muito aparelho. Dá para encontrar gente. Não ficou ali alcorado. Aí... Ele disse... Mas não tem nada não. A gente vai... Vamos dar um jeito. Vamos revocar vocês. Vamos levar até... Até Ilha Santana. Encontrar correio e entregar vocês daí lá. Aí... Passou os cabos. Aí... Começou a rebocar a gente. Rebocou, rebocou, rebocou. Muito inteirinho de reboco. Aí chegamos, chegamos lá num coradouro de Santana. Pés inesperando a gente. É... Só que o barco que vocês estavam procurando, está aqui o esteiro cadente. Aí o geniano... Mas... É... E o geniano foi obrigado a falar, né? Pô, como é que é, rapaz? Nós estávamos lá fora. Como é que vocês saíram do Rio... Para nos procurar... E aqui... E aqui em Santana... Se eu estivesse aqui... Eu ia para a terra... Eu ia para... Eu ia para... 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 Para Macaé... De lá... Eu tomava o tipo de recurso. Não é naquela situação... Você vira... Vim me esquecer aqui. Ah... Não dá. Ah... Mas... Mas tem que levar vocês. É a minha ordem de levar vocês. Eu digo... É... Tá bom? Aí... Pegou a gente de reboco. Aí... Como ele... 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 Puxava... Puxava muito, né? Ele mandou botar uma bandeira. Brasileira... Ele botava a bandeira Brasileira... No nosso mastro... Que se precisasse de alguma coisa... Fazia um sinal. Subia... E ele... De lá... Ele via... E parava... Para ver o que a gente... Aquela que foi feia... Quando nós chegamos lá... Na Raio do Cabo... Do Raio do Cabo... Para lá... O mar estava revoltado... Isso... Quando... 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 Quando ele... Ele ia... Que dava aquele esticão... No... No... que vinha para o Rio de Boca, o barco já ia lá, quase virando, aí eu voltava outra vez, aí ele fez sinal, o que que tá vendo? É muita velocidade, o barco não vem com essa velocidade de cima toda não. Então tá, eu vou voltar mais devagar, que é pra ver se a gente consegue chegar lá no Rio. Aí voltou mais devagar, aí controlou a situação, chegamos na praça aqui.